Se você está aqui, e está vivendo segundo a carne, mas quer se libertar, quer parar de viver segundo a carne, quer ter os seus pecados perdoados, quer depender de Jesus, você, entenda uma coisa, jamais vencerá a carne sem o Espírito Santo habitando em você, é na força de Deus, no poder da cruz, do Espírito Santo que nós podemos vencer, como é que você vai se justificar diante de Deus, se você vive segundo a carne, se você pratica as obras da carne, como é que você irá vencer o pecado, se não tiver o Espírito Santo habitando em você, se você não pertence a Cristo, você dará conta de todos os seus pecados, de todas as obras da carne que você pratica, por isso, eu convido você a vir a Cristo, agora, nessa noite, venha Cristo, arrependa-se da vida que você está vivendo, das práticas que você está fazendo, creia que Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou para a nossa salvação, receba Jesus como o Senhor da sua vida, e venha Jesus como o Senhor da sua vida,